E já está quase no ponto Agora aqui Não, 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 não Prontinho galera Ó, ficou bem Ficou tudo Se unido, tudinho, tudo perfeitamente Agora Não tem segredo não, é só colocar na forma Esse bolo de macaxeira não leva a parede É só mesmo a macaxeira E pronto Uma formazinha padrão Aí a gente coloca aqui Ó, ficou bem Tipo mingau-glose Foi a Adriana que me ensinou tudo isso A Adriana Pronto galera Agora vamos levar ao forno A 180 graus Esse bolo aqui Ele vai levar em média De 55 a 1 hora Quase 60 minutos Porque A macaxeira é crua E aí tem que Passar bastante tempo Como é que é pra cozinhar Como é que é pra cozinhar A macaxeira Pronto Beleza galera E quando tiver pronto Aí a gente A mostra como é que ficou Aí 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 Tá Obrigado.